Olá, futebolistas e futeboleiros, estamos aqui para mais uma jornada futebolística. O estádio do Huracan, para acompanhar Huracan e Rassi. O Huracan foi cuidado em 1908. Ele tem grandes conquistas nos anos 20, 22, 24, 25 e 28. Tem grande história. Valeu, moleque! Valeu, moleque! Como? Hosseman. Aqui se vai com o pullover, R.D. Hosseman. Ah! O melhor! É como Garrincha. Sim, aqui vimos a torcida de Pelé quando jogou com o Rassi também aqui. Estava Dorval, conquistava Coutinho. Uma torcida muito especial, porque é um jogo muito bonito. Bom dia, obrigado. Um pouco sobre a história de Huracan, conquista os títulos. Sim. O grande título é em 1973. Sim. É o único título profissional. 1973. Pero, Huracan tem títulos em fútbol amateur em 1923, 1924, 1925, 1928. Tinha a Copa, actualmente é a Supercopa Argentina, saiu da Copa 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 da Copa. Em 2013 eliminou o River na Copa. O nome histórico do Huracán foi Hermínio Massantonio, o goleador máximo do Huracán. Tercer goleador da história. Ele estuvo entre o 34 e o 41. Como está? Estes são grandes torcedores do Huracán. Viemos conversar aqui com eles. Estamos na porta do estádio, mas jogar o Huracán contra o Raça. É isso aí, futebolistas e futeboleiros. Nos acompanhe. E aí E aí . 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 Aplausos Aplausos